. A Liti já acabou com a minha vida mesmo, hein? Não, deixa ela, que você... Vou atacar a sua também. Ela acabou tudo, não tem nada, ela acabou tudo. Tem sim, você deixou ela fazer isso. Tá bom. Tchau. 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 Estação Santo Amargo, acesso a linha 5, Lilás, do metrô. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tchau. Desembarque pelo lado direito. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Wireless A CIDADE NO BRASIL O avô meu meu pai quase éco, vai até as rodas Nossa E fez que tá no quadro, né? Eu já tinha essa onda irritada, né? Nossa, o pai dele é Natan, já tinha que falar assim Olha que coisa Esse dano, né? Olha só Eita É um caminhão, ele ficava mal E a gente vai ter um Não, a tartaruga saiu do lado do casco, brava, hein? A gente vai ter um caminhão A gente vai ter um caminhão A gente vai ter um caminhão Com indicação de chuva preferencial Respeite esse trem Estação Grande da Julieta Desbate pelo lado esquerdo do trem A gente vai ter um caminhão A gente vai ter um caminhão A gente vai ter um caminhão Eu não escuto nenhum, a gente manda aqui nem aro, tá? Ah, mas você não sabe se eu acho, é A gente só pode entrar rápido E entrar, entendeu? Tu, tá ligado? Cadê? Eu não tô ligado Tá falando? Ah, lógico É só entrar ali Deixa eu pôr ali Oi!